Música A satisfação que esta recebeu pela nossa propriedade, a propriedade esta que a gente fez 56 anos, como tradicionalmente fazemos em dezembro, nós ofertamos para toda a sociedade um evento de Natal. E este ano nós louvamos, ao invés de termos as crianças aqui no coral, nós vamos ofertar a vocês uma aula de Natal. É um momento muito importante, um momento de reflexão, mas este dezembro nos traz aí um espírito de esperança e solidariedade, e a propriedade direita envolvida com a sociedade faz questão de presenteá-los com esta peça aí que está sendo liderada do nosso querido músico Marcos. Todos os artistas que compõem a peça, eles vão entrar agora e nós agradecemos muito do coração a presença de todos vocês. Bem-vindos, 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 muito obrigado a todos. Aplausos 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 e darás salvo ao filho e por alto o nome dele é Jesus você verá a história do Espírito Santo e por isso o menino irá na terra esquerda e será chamado para sempre Filho do Altíssimo Senhor, eu sei que eu fiz com uma lã sei que eu também me conheço Senhor, eu sei que eu fiz com uma lã sei que eu também me conheço Se não me conheço Sim, sim, Senhor de verdade, conhecestes meus pensamentos, quer cantar, quer cantar, sabe, não se as lembram, que a mãe de a gente me faz, sei que em tudo eu tenho, Senhor, eu sei que tu me escondas 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 Amém. 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 Eu sou a estrela de alegria e vim iniciar a chegada do menino. E a todos, a todos, Reinaldo Alvaro! Música E se joguei, Maria, eu vou no céu, você curtirá, até com os filhos, voaria, não vou no céu, oh Jesus, não vou no céu, mas vou no céu, vai te invadirá. E se joguei, Maria, eu vou no céu, você curtirá, até com os filhos, voar, até com os filhos, voar, até com os filhos, voar, até com os filhos, voar. E se joguei, Maria. Eu sei que com essas escadas, tu tem muitos a me alharia. Você exige então o meu louco para te ver o delito que tu possas cair cá. Nada, 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 nada. Então, em nome de todos os maltais, as duas mãos firmes, vêm amostrar. Deixa, vem, deixa aqui, deixa em valer. Dá pra ter que ir a calmação. Deixa, vem, deixa. Não, não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você cuidar. Seu desejo, quando o mundo fornece o filho de Papai Noel, que a gente merece o seu desejo, brincadeira de Papai Noel. Seu desejo, quando o mundo fornece o seu desejo, se você tem a felicidade pra você cuidar. É primeiro que não tem. A noite é bela, do seu e ele, quando o mundo fornece o seu desejo e o seu desejo, se você tem a felicidade. A noite é bela, do seu e ele, tem que ser o seu desejo e pautista. Música 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 Música